Sim, de novo voltando aqui com uma hakihu incrível mano, dessa vez a proposta dela é fazer com que você seja o Ash Ketchum do anime, você vai seguir totalmente a cronologia que ele faz, então desde cair de bicicleta, fazer o Pikachu quase morrer, você vai fazer igualzinho do anime mano. Me acompanhe aí no review desse game que tá muito foda e lembrando, se vocês curtirem esse jogo vai estar no meu site www.2file.com.br e já vou aproveitando, deixa o like aí que me incentiva a trazer outras hakihu muito top como essa, fechou? Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá, fazer a review desse game onde a gente vai fazer toda a jornada do Ash Ketchum do anime, desde acordar atrasado, quem assiste o anime sabe, e ir lá pro Professor Carvalho e não conseguir pegar os pokémons porque já acabou e ficar com o Pikachu, enfim. Essa é a proposta dessa hakihu que parece que tá muito genial, já dá pra ver até pelos sprites aqui do Gary e do Ash que tá igualzinho, olha isso mano, se bem que o bonezinho dele ali tá parecendo que é uma árvore de Natal, mas tudo bem. Entramos aqui no game, entramos aqui no game, olha só o sprite desse bonequinho, tá igualzinho mano o Ash, cara, eu pago um pau pra esse povo que faz essas hakihu que eles são muito criativos e fazem coisas geniais, tá ligado? Se você já gostou dessa hakihu, lembrando, vai tá no meu site aí na descrição, www.tiofile.com.br, tá? Cliquei aqui na pokebola, eu usei logo o pijama do Ash, a brisa mano, fiquei mal bonitinho, vou pegar pochão, nossa tem 3 pochão aqui dentro, que brisa, vou pegar todas, legal, olha a sprite que foda mano, olha o cabelinho do Ash, logo calvou, o cara vai ficar calvo, bichinho. Enfim, vamos tentar descer aqui, vai direto pra cama, já é 11 horas da noite, você precisa ir dormir, beleza, vai direto pra cama, calma, calma, só fui pra frente sem querer, meu Deus, tô aqui de pijama, deixa eu ver, olha aqui a pokebola de mentira que ele tem, tá ligado no anime, onde ele ataca no chão, achando que é uma pokebola de verdade. Mano, olha isso véi, a gente tá sonhando de verdade, nossa o Bubassaur, ele é um ótimo, ele é relativamente simples, o Squirtle, caraca mano, a gente tá sonhando igual o anime, eu vou deixar até um trecho pra vocês aí, que foda, muito legal mano. Já me conquistou essa hack room aqui mano, na moral, rapaziada, já deixa o like aí, se inscreve no canal pra me incentivar a caçar mais hack room como essas, pra vocês jogarem, disponibilizar pra vocês, tá? Olha o mapinha, eles já tentaram aí simular o mais perto possível da cidade de Palette, pra mim tá muito bonitinho, tá bem legal, tá bem simples na verdade, mas também a gente não tem muitas informações de como que é a cidade de Palette, Mas eu acho que eles já tentaram aí, converter e deixar bem parecido com o do anime, vamos descer aqui pra ver o que que a gente encontra, ó, a primeira casinha aqui, eu creio que seja a do Gary, né? Porque é o único personagem que eu conheço da cidade de Palette, beleza, é dele mesmo, a irmã dele aqui, isso não mudou, é a mesma irmã, fechou, desceu um pouquinho mais, não tem nada aqui, ok. Ó, outra casinha aqui, vamos ver de quem é essa casa, Jack, de quem que é essa casa, quem que é Jack? Vamos entrar aqui, ô dona, quem que é Jack? Não conhece? Então tá bom, vamos sair daqui, meu Deus, minha skin modo calvôl tá muito engraçado, velho, enfim. Vamos ver essa casa aqui, ó, parece que é a última casa de Palette, então tem literalmente 4 moradores aqui da cidade de Palette e um medigo, então já deu pra ver que é uma cidade bem desenvolvida aí. Beleza, também não sei quem é esse cara, então tá, o que que a gente tem que fazer? Umas plantinhas dançando, vou deixar um pouquinho mais rápido aqui pra gente conseguir pegar o máximo de informação do game aqui nessa review, tá? Ó, tem esses negócios que eu não sei o que que é, tem um medigo aqui. Olha, mano, a entrada da... do reservatório do Professor Carvalho, mano, que legal, igualzinho do anime, velho. Muito, muito da hora, mano. Caramba, tá top. Ó o Gary aqui. Beleza, beleza, Gary. E já tá preparado ali pra começar a ser um mestre Pokémon. Olha a casa do Professor Carvalho, que show. Mano, ele tem um quintalzaço aqui, cheio de Pokémon, mano. Olha o Miauzinho, um Pikachu moscando ali. Que bonitinho, velho. Olha, um Slowbro. Caramba, mano, tá cheio de Pokémon aqui, Ritmonchan. Caramba, acho que é o Ritmonlee. Na verdade, eu acho que não é nenhum dos dois, mas tudo bem. Olha aqui, achamos o Professor Carvalho. Que show sua casa pro professor. Você deve ser o véio rico que tem em cidades pequenas, tá ligado? Muito top, muito top. Vamos pegar meu Pokémon aqui. Eu quero o Bulbasaur, né? Vamos pegar ele, porque eu escolho você. Vixe, a Pokébola tá vazia. Então, vamos de Squirtle, então. O Squirtle é bom contra o Brock. Ih, também tá vazio a Pokébola. Então, vamos de Charmander. Pegar o Charmander, o melhor Pokémon de todos. Queria evitar, mas... Ih, também tá vazia. E agora, professor? Ele vai... E como acontece no anime de verdade, as três Pokébolas estão vazias. E acaba que o Professor Carvalho nos dá o Pikachu. Pikachu, que é do tipo elétrico e... E fala pra gente tomar um pouco de cuidado com ele, porque ele tem um temperamento um pouquinho agressivo. E... Mas o Ash aceita de qualquer jeito. Então, vamos começar aí nossa jornada com o Pikachu. Pikachu. Que legal. Já gostei. Muito legal. Ó, já deu pra perceber aqui que o Gary não quer batalhar com a gente. Nossa mãe tá aqui. Só que, ó, o Gary já não tá aqui de carro, hein? E já não tá tão parecido com o anime, hein? Beleza. Ela provavelmente vai nos dar uma bota. Beleza. Deu a bota. Vai dar, sei lá, luva pra gente. Ó, o Pikachu sai fora da Pokébola. Que brisa, mano. Muito legal. Ah, ela nos deu a roupa. Agora sim a gente tá com a skin do Ash Aventureiro. A criança de 10 anos que fugiu de casa. Mentira, ele nem fugiu. A mãe a expulsou pra virar treinador de Pokémon. Enfim. Um Pidgey ali. Vamos tentar capturar o Pidgey. Vai lá, Pikachu. Olha lá, o Pikachu literalmente subiu em cima da árvore. Como ele faz no anime, mano. Olha que top. Mas a gente tem que conversar com ele. Ó, o Spearow veio aqui encher o saco. Vamos dar Thundershock nele. E beleza. Caraca, apareceu o Spearow pra caramba, Pikachu. Corre, louco. Corre. Eu falei pra você não mexer com o Spearow. Você tá ficando maluco, parça. Corre. Agora, agora fodeu. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu, tá cheio de Spearow. A gente vai morrer. Tudo culpa do Pikachu. Falei pra ele não mexer com o passarinho. Tava ali quietinho. Vacilão, mano. E agora? Vixe, tá fechado aqui. Vamos ter que se jogar na água aqui, mano. Ó, achamos aqui a Mish. Dá sua bicicleta aqui. Perdeu, perdeu. Mano, cara. Eu tô correndo há tanto tempo que até ficou de noite aqui. Meu Deus, o Spearow pegou a gente. Olha o Pikachu saiu da pokebola. Meu Deus. Pikachu dá um Thundershock monstruoso. Olha o Uhu passando ali, mano. Uhu, Uhu, Uhu. Não sei o nome dele. Que foda igualzinho do anime, parça. Muito tri. Adorei, mano. Pikachu provavelmente deve estar morrendo agora. De acordo com o anime, né? Então, vamos caçar um ginásio pra ele. Não tem nada por aqui. Olha o policial Jane ali já moscando igual assim. Mano, tem que parar de falar isso, mas parça, tá muito bom. Parabéns aos desenvolvedores dessa hack. Tá muito legal. Lembrando, tá no meu site, viu? Com todas as descrições de como rodar ele, tá? Ó, a Misha que veio reclamar. Cadê a bicicleta dela? Mal sabe que já era. Mish, olha o que chegou. Prepare-se para encrenca. Encrenque dobro. Para proteger o mundo da devastação. Jesse James, olha isso, mano. Tá igualzinho. Vamos enfrentar o Ekans. Vai lá, Pikachu. Dá o Thundershock neles. Acabar com a raça desses otários. Beleza. Agora, Koffing. Toma Thundershock também. Mais um. E mais um. Beleza. Agora, eu creio que o Pikachu vai fazer eles voarem. E a equipe Rocks está decolando de novo. Olha que da hora, mano. Muito bom. Muito bom essa hack room. Eu vou deixar agora para vocês tirarem suas próprias conclusões desse game. Tá muito foda. Olha o ginásio do Brock aqui. Fechou? Lembrando, deixa o like. Se inscreve no canal para vocês não perderem as próximas hack room que eu vou trazer para vocês, tá? Meu nome é Faio. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Não esquece aí de se inscrever no canal, hein? Beleza? Fui. Tchau. 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 Tchau.